Bora de mais duplinha baratinha pro dia a dia, pois é início de ano ninguém tá com dinheiro pra gastar né então eu vou tentar trazer pra vocês várias dicas de produtos baratinhos, shampoo e condicionador pro dia a dia Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles sejam todos bem vindos, e como falei, hoje temos o que? Produto baratinho pro dia a dia esse é lançamento, lançamento da Palmolive, é a linha Luminous Oil Nutri e Hidrata aqui fala em óleo de rícino e óleo de rosas primeiramente a embalagem que eu acho lindíssima, gente eu amo embalagem assim com fundo preto eu acho que fica tão chique dentro do box né, vocês sabem né, que eu sou a rainha da roupa preta então se você já tinha visto esse lançamento, tava curiosa, será que é bom? será que traz algum tratamento pro cabelo, produto barato, será que resseca? será que dá pra usar no dia a dia? Vou contar tudinho pra vocês, então aproveita, fica por aqui já se inscreva no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar quando eu soltar um vídeo e se ao final desse vídeo você gostar, não esqueça de que? De deixar o seu like então, bora saber quais são as promessas dessa duplinha aqui? olha o que a Palmo Livre fala sobre essa linha, linha Luminous Oil, óleo de rícino e rosas Nutri e Hidrato, é um aliado para ter cabelos saudáveis e bonitos o poder das sementes naturais com as flores fortalece o cabelo da raiz às pontas devolvendo brilho sem aspecto oleoso, além disso promete fios mais fortes protegidos do calor e dos tratamentos químicos muita promessa com um produto bem baratinho, né? mas, enfim, mais pra frente vocês vão saber o que tem na composição será que tem tudo isso que vem aqui na frente escrito, gente? vocês precisam aprender a ler composição porque nem tudo que vem na frente é o que tem no produto, tá? começando sempre pelo cheiro, que é uma parte que eu gosto bastante dos produtos porque, cá pra nós, produto fedido pode ser até bom mas eu tô dispensando bom, o cheirinho da linha é muito gostoso tem um floral, você sente o cheiro de rosas ao fundo mas também ele é bem adocicado gostoso, viu gente? gostosinho mesmo e deixa eu ver se fica no cabelo porque na hora que lava o cheiro, se espalha na casa inteira olha, tá bem suavezinho geralmente o cheiro no meu cabelo aparece mais quando eu seco ele, tá? então, bora pra essa aplicação começando pelo shampoo é um shampoo cremoso, branco, perolado tem uma textura até densa e é aquele shampoo que quando você aplica faz bastante espuma eu começo sempre aplicando no couro cabeludo e desço para os comprimentos conforme você vai lavando, você sente que ele faz uma boa limpeza mas sem ressecar o cabelo em seguida entrei com um condicionador ele é branco, tem uma textura bem densa parece até uma máscara e é aquele condicionador que literalmente desmaia cabelo na hora que você aplica qualquer aspereza que o shampoo tenha deixado ele remove na hora o cabelo fica macio, fica sedoso, a mão desliza entre os fios fica muito fácil de pentear deixei agindo no meu cabelo 3 minutinhos bom, o cabelo tá aqui já começando a secar gente, eu acabei de sair do banho tem uns 20 minutos, tá? e essa frente aqui já tá bem sequinha ó, o meio tá úmido daqui pra trás mas a frente já tá seca mas eu vou esperar ele secar mais um pouquinho ao natural pra mostrar pra vocês né, pra ver se tem alguma diferença quando o cabelo seca sozinho ou quando seca com o secador, tá? então, vou esperar mais ou menos uma horinha e já volto pra mostrar meu cabelo secando ao natural com essa linha da Palmolive Nutri e Hidrata cabelo começando a secar, gente aqui atrás ainda tá úmido mas olha, em uma hora hoje ele secou muito rápido só que aqui o meio perto do couro cabeludo a nuca e aqui atrás ainda está bem úmido acho que vocês já podem ter uma ideia do resultado dessa linha Luminous Oil Nutri e Hidrata da Palmolive olha, o cabelo está o cabelo está solto ó, bem soltinho com movimento tá até com certo volume é um cabelo que não está com peso bom, então é esse ponto agora que eu vou dar secador no cabelo gosto de sempre repetir porque sempre tem gente nova chegando por aqui eu não passo nenhum produto no cabelo na hora da secar não passo protetor térmico não passo livin não passo óleo finalizador não passo nada justamente pra não interferir no resultado, tá gente? mas eu seco meu cabelo com secador no jato frio ou seja, ele puxa o ar do ambiente sem aquecer o jato então não danifica o cabelo e é isso que eu vou fazer agora secar esse cabelo e já volto pra contar um pouquinho sobre a composição desse produto enquanto eu paguei e olha eu aqui com o cabelo todo fuazento gente, engraçado depois que ele secou total olha como ele ficou todo fofo armado sem peso algum né tá um cabelo leve demais e eu sinto eu não sei explicar ele tá meio colando sabe isso aqui gente bom vai ter gente que fala ah tá lindo adoro seu cabelo assim gente eu não gosto tá eu gosto do meu cabelo mais domadinho sabe que eu sinto ele sedoso mas nas pontas eu sinto ele levemente ressecado tá e olha depois que eu sequei ó as pontas embaraçaram todinhas tá depois que o cabelo ficou bem seco eu senti que ele começou a embaraçar de novo ó ó o pente não desce nas pontas tá engraçado que tá bonito tá com movimento ó um cabelo com movimento né eu acho que aqui se eu passar um óleo resolve parte desse problema né aqui eu não sinto o resultado de nutrição de jeito nenhum minhas pontas estão bem retas ó aliás viradas pra fora é bem estranho isso acontecer o cabelo não está feio mas tá esquisito gente ó o toque eu não gosto desse toque parece sabe quando você não enxágua direito parece que deixou produto e o cabelo fica meio grudento o resultado é um shampoo que faz uma limpeza boa e um condicionador que condiciona não sinto tratamento no cabelo talvez um pouquinho de hidratação não sei porque minhas pontas elas não estão ásperas é engraçado tá gente não sinto aspereza na ponta não sinto aspereza no comprimento mas elas depois de secas ó embaraçaram de novo o pente não desce de jeito nenhum o cheiro tá aqui o cabelo tá cheiroso conforme você vai secando com o secador você sente o cheirinho exalando do cabelo tá bom não reprovei tá não tá reprovado porque não ressecou extremamente meu cabelo não deixou o cabelo extremamente horroroso da Palmolive foi uma linha que eu nem vou testar outra tá não vou nem arriscar outra então talvez faltou aí um pouco mais de condicionamento um pouco mais de ativos e é isso que eu vou contar pra vocês agora o que tem dentro desse fracinho shampoo e condicionador com 350ml de produto a linha não é liberada para quem faz low pool ou seja o condicionador tem óleo mineral na composição e o shampoo contém sulfato tá eu paguei 10,90 no shampoo e 12,90 no condicionador e foi bem difícil de achar porque eu rodei aqui Salvador inteiro e fui achar no mercado do Carrefour que tá fechando aqui e tinha lá os dois bora saber o que tem de ativos na composição como eu falei aqui fala em óleo de rícino e óleo de rosas né mas olha só contém bastantes agentes emolientes e condicionantes contém a glicerina que hidrata a queratina hidrolisada todos os produtos da Palmolive tem queratina na composição o óleo de rícino é o óleo de rícino hidrogenado gente é totalmente diferente do óleo de rícino vegetal tá esse aqui o que ele faz ele cria uma película no cabelo e evita que o cabelo perca a umidade ele até traz um pouquinho de hidratação mas não é um óleo que vai trazer encorpamento reparação pro seu cabelo e nem nutrição é bem diferente o óleo de rícino hidrogenado e o óleo de rícino vegetal tá e quanto ao óleo de rosas não tem na composição não achei não tem mais nada é só isso gente glicerina agentes emolientes a queratina e o óleo de rícino hidrogenado então talvez por isso né não trouxe peso pro cabelo não trouxe maciez né talvez um pouquinho de hidratação embolou meu cabelo não deu muito certo tá bom de todos os palmo livre que eu testei realmente eu não gostei dessa linha tá pra mim o shampoo até trouxe uma limpeza boa condicionador traz emolência na hora mas gente olha quando seca o cabelo tá e é a seca do ano meu cabelo fica mais ressecado por causa do calor e então ele precisa de linhas que realmente tragam seduzidade tragam maciez aqui gente não tem quase nada de ativos tá só fica só coloca essa tal dessa queratina e muda uma coisinha não tem o óleo de rosas não tem o extrato de sementes não tem nada disso na composição tá eu li item por item dez vezes falei gente não é possível que não tenha esse óleo de rosas eu acho que a palmolive ela tem produtos bem legais e eles poderiam investir em composições um pouquinho melhores seda gente seda tem composições bem legais a monange a monange tem shampoo e condicionador com composição maravilhosas o química sem drama tem acho que cinco seis óleos tem aminoácidos e traz assim um efeito lindo pro cabelo eu tava esperando muito mais dessa linha infelizmente deixou bastante a desejar tá então se você já usou um desses produtos dessa linha ou esse aqui de nutrição ou de reparação deixa embaixo nos comentários qual foi o resultado no seu cabelo deu certo ficou assim também meio esquisito deixou a desejar então me conta qual foi o resultado tá então é isso amores por hoje é só espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça do que de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma dica beijos no coração até a próxima tchau tchau fui